Fala família, tudo bom? Estou aqui com a malacabada na RL Motos Acabei de colocar 500ml de óleo 500ml, deu 500 não foi Juninho? 500ml de óleo Adicionei, a gente foi orientado pelo pessoal da concessionária de Campinas Para quando eu fizesse a viagem para Campinas Eu adicionasse mais 800ml Eu já tinha colocado 2 litros E aí, essa moto ela comporta 1.800ml Eu já tinha colocado 2 litros Então basicamente foi o que eles falaram Deu mais 500ml, não foi Juninho? No total, mais 700ml, em tese Mais 700ml O que? Ah tá, segura aí Tá aí E agora? Tá no nível Tá no nível, né? Então ela tá totalizando agora 2 litros e meio de óleo 2 litros e meio de óleo Então eu vou rodar aqui na cidade Nesse período de pandemia Antes de viajar eu volto aqui para trocar o óleo Para ver como é que tá E ainda tem isso, viu gente? Eu ainda vou voltar para trocar o óleo Um óleo mesmo novinho A gente tá usando o Motul, né Juninho? Então a gente vai Eu vou continuar rodando E mesmo antes de viajar eu troco de novo Beleza? Tá bom Obrigado Olha o Ninguinho Obrigado Vamos nessa A moto tá com a baixa irregular Acredito que Seja pela Pela junta mesmo A junta já tá dando sinais de desgaste E a gente já esperava isso Dessa junta Lembrando que essa junta é a junta 2019 Não é aquela junta boa Que já vem na 2020 Obrigado meninos Valeu Dá um beijo Eu vou rodar e vejo, viu? Tá bom Sim Pode deixar comigo Isso é que é bom eu ter o apoio da RL E eu fico muito feliz, cara De ter esse patrocínio É um patrocinador, né? RL Motos E aqui não tem economia de óleo não, galera Aqui não se economiza óleo não Aqui eu vou viajar Ainda vou trocar o óleo de novo Eles não deixam Nunca eu fazer uma viagem Com óleo velho Então sempre que eu vou fazer uma viagem Eu troco óleo E aqui não tem economia de palito não Os caras ainda disseram Você vai rodar na cidade E como eu não tenho previsão ainda Pra ir pra Campinas Por causa do lockdown Eu tô falando hoje No dia 26 de março E aí não tem previsão, né? Abril parece que também vai estar tudo fechado em São Paulo Então não tem previsão Talvez eu vá em maio Então eu vou continuar rodando na cidade Fazendo algumas viagens pequenas aqui na região Viagens de 100, 200, 300 quilômetros Com esse óleo aqui E antes de viajar eu faço sim a troca completa do óleo de novo E eles vão avaliar como é que tá o óleo Por isso que é bom eu ter um apoio desse É um patrocinador Que cuida de todas as minhas motos Um beijo aí pra todo mundo da RL Motos Rafa, Dan, Juninho Rafa Bom, e eu quero deixar aqui pra vocês Um posicionamento sobre a Himalayan E não é review, tá pessoal? Mas eu quero que vocês entendam o que que tá acontecendo Qual é a minha sensação em relação A tudo Dessa moto Eu quero dar um Feedback pra vocês Das coisas que vão acontecer esse ano E das coisas que não Podem não acontecer Primeiro A situação da Transamazônica Eu sei que vocês estão esperando A minha viagem à Transamazônica Está programado pra julho desse ano Eu fazer a viagem da Transamazônica Só que tem um porém Eu só posso fazer essa viagem Se tudo estiver ok lá Na Amazônia E nos estados Que eu vou passar na 230 E em Manaus também Se a situação do lockdown Da pandemia também estiver controlada E pelo que eu tô vendo Não estará Até julho de 2021 Que é o meu plano Acredito que não estaremos com tudo Normalizado Na Amazônia Se bem que Manaus agora Diminuiu bastante O número de pessoas Infectadas E os leitos também Parabéns aí Ao pessoal de Manaus Graças a Deus As coisas estão melhorando Mas Eu preciso me manter Protegido Eu não Não vou me colocar em risco Isso é uma coisa que eu Quero deixar claro pra vocês Ah mas tem fulano Do canal tal que foi Tem o querido Alfredo Tem o querido Murak Que foi também Tem uma par de gente que foi Aí no período Mas Eu não sou Essa galera Entendeu São meus amigos Gosto pra caramba Respeito Mas eu não vou me colocar em risco É uma coisa que Eu realmente não tenho feito Eu não tenho me colocado em risco Nesse período de pandemia Por motivos óbvios Então eu não irei Enquanto eu não me sentir seguro E eu não tô falando Enquanto eu estiver vacinado Enquanto a situação não melhorar Então que fique claro Que pra vocês Tenho interesse de ir sim Vou Irei Espero ir com a Himalaya Sim Mas esse ano Tudo depende Da melhor aí Da pandemia Se não Vamos pro ano que vem Faremos no ano que vem E se vamos de Himalaya Não sei também E aí vamos chegar ao ponto Da minha paciência Se esgotando Com a Royal Enfield Brasil Eu estava Até então Tranquilo Aguardando A ida pra Campinas Porque eu sei que Campinas Me atende Além de ser meu patrocinador É um concessionário sério Que atende bem os clientes E não deixa Ponta solta Mas quando eu vi Que um dos concessionários Royal Enfield Alega Pra um cliente Que é um inscrito meu Que me disse Que comprou a moto Com um vendedor Dizendo que A Himalaya 2021 Teve troca de válvula E troca de sede de válvula E remapeamento da ECU O que não é verdade É uma mentira descarada Fez esse meu inscrito Comprar a moto E ele tem Tinha uma Teneré 2011 Que ele alegou Que sempre viajou Com a esposa E nunca teve problema E ele acabou comprando A Himalaya Acreditando na conversa Do vendedor Eu fiz uma live Com o Ricardo Que é a live do Enterro da Himalaya Eu vou colocar no card Pra vocês assistirem Quem tiver saco E rolaram Várias informações No meio da live Inclusive informações Sobre Um dado De um engenheiro De dentro da Royal Um engenheiro que saiu da Royal E aí Se vocês quiserem saber O que foi Assistam Várias informações Bem Bem complicadas Bem tristes Eu fiquei bem triste E o que me irritou muito Em relação a Royal É a negligência Isso me deixou Bem chateado Não é porque O vendedor Falou a mentira Somente não É porque Está se vendendo A Himalaya E em muitos casos Está se vendendo A Himalaya E inventando uma mentira Dizendo que a Himalaya 2021 Teve todos os problemas Resolvidos Quanto a pregnição Isso não é verdade Se vocês querem Comprar a Himalaya Saibam que a Himalaya Que vocês vão comprar É igual a essa 2019 O motor é igual O que muda É a junta Do cabeçote Que é melhor Tá É melhor A junta é muito melhor E só Toda a parte mecânica É a mesma Toda a configuração Da ECU É a mesma Não mudou nada Não mudou sede de válvula Nem válvula Isso é mentira Porque depois Um outro amigo meu Foi nessa mesma concessionária E conversou Com o mecânico-chefe Dessa concessionária Que confirmou Não, não tem mudança nenhuma Então por que o vendedor Aí eu pergunto pra vocês Por que o vendedor Tá mentindo Sabe o que aconteceu? Depois que o Ricardo Canal Papo na Moto Fez a denúncia Num vídeo que ele lançou lá Jabuticaba Himalaia Jabuticaba Da Royal Enfield Se não me engano Vou ver se eu consigo Achar o card Pra botar Pra vocês assistirem aí Depois dessa denúncia Que ele fez Depois da denúncia Que nós fizemos Na live A Royal Enfield Do Brasil Mandou um engenheiro Pra essa concessionária Pra treinar O pós-venda Pra treinar Os vendedores Dessa concessionária Pra que eles parem de falar Mentira Cagada E eu espero Que a Royal Faça isso Com vários outros vendedores Eu sei que tem Muitos vendedores De Royal Enfield Que são corretos Que fazem um bom trabalho Sei dos nomes Eu vou citar alguns Leonardo de Castro Felipe O Barba E outros De outras concessionárias Que eu sei que tem Responsabilidade E vendem a moto Falando a verdade Então é isso que eu quero Tem que vender a moto Dando a real Essa moto é boa É boa Mas aqui no Brasil Ela tá dando BO Por quê? O mapa dela Não está aceitando Esse combustível Ela não está adequada Pra esse combustível E gera Pré-ignição Gera superaquecimento Na câmara de combustão Que pode ocasionar Vários outros problemas Consumo excessivo de óleo Consumo excessivo de combustível Queima na junta Etc Então o vendedor Ele tem que jogar Sério Com o seu cliente Tanto que A Royal Enfield Brasil Que não fala comigo Continua sem falar comigo Mas Quando eu faço Uma denúncia Eles vão lá E correm atrás Pra resolver A Royal Ela vive enxugando gelo Então Nesse vídeo aqui Eu já fiz um outro vídeo Vou reforçar Eu desafio A Royal Enfield A vir conversar Comigo A tentar resolver O problema Dessa moto Que tá apresentando Pra ignição Durante todas As minhas viagens E eu garanto Assine o contrato Eu assino Bora Um ano Divulgando vocês De graça Sem cobrar nada Viajando pelo Brasil De Himalaia É o meu compromisso A contrapartida Vamos resolver O problema Dessa moto Em todas Vamos acabar Com a pré-ignição Dessa moto Em todas as motos Do Brasil E eu me comprometo Com vocês Eu divulgo a marca Eu vou viajar Pelo Brasil inteiro Com essa moto Divulgando a marca Mostrando que a moto É boa Que a moto aguenta Mas tem que resolver O problema Venham conversar Comigo O meu whatsapp Eu vou deixar aí No card É o DDD719 9190 2805 O problema é que A Roy é covarde Ela não vem Conversar comigo Ela tem medo Porque ela resolve As coisas Pra enxugar o gelo Tem medo Porque quando eu Denunciei Essa questão Dessa venda Mentirosa Pra um inscrito meu Que de forma inocente Comprou a moto E um vendedor Mentindo Inventando coisas Eles fizeram o que Mandaram o engenheiro Lá na Na concessionária A gente sabe Que eu tenho foto Do engenheiro Lá treinando a galera Mandaram o engenheiro Pra poder treinar Os caras Pra os caras Pararem de falar bobagem Então eu tô Me colocando à disposição Como eu sempre coloquei Pra Roy Eu vir E vir falar comigo Me procurem Vem falar comigo Pega minha moto Querem levar minha moto Pra testar Esqueça a moto Do aventureiro de Borneo E Sumatra Rapaz O cara ali É passador De pano de vocês Não tem credibilidade Nenhuma Um cara que passou Dois anos Falando que a moto Era boa Que era coisa de Nutella Essas reclamações E agora Depois de dois anos O cara admite Que há um erro De projeto Tá admitindo Aí pra Deus Não Porque é um erro De projeto Tá certo Quer dizer que agora Depois de dois anos Ele sabe que há um erro De projeto Tá bom Vocês querem pegar Uma moto De uma pessoa idônea Tá aqui Pode pegar Essa josta aqui A mala acabada Pode levar Fica dois Três Quatro Seis meses Com a moto Resolve Chama o povo Pra poder corrigir Os problemas Eu assino um contrato Com vocês De doze meses Não cobro nem um centavo E vou representar a marca Pelo Brasil Vou viajar Com a moto O Brasil inteiro Quer que eu viaje o Brasil todo Eu viajo o Brasil todo De Himalaia Não vou cobrar um centavo De vocês Divulgando a marca Mas resolve o problema A moto é boa Vocês tem uma boa oportunidade De vender essa moto Mas tem que resolver o problema Porque quem roda na cidade Esses caras que ficam rodando Só na cidade Eles nunca vão perceber A pregnição Nunca Só quem vai pra rodovia É que vai perceber A pregnição Outra coisa Vocês que ficam falando Que tem que abastecer Com pódio Não vem com esse papo não No meio da rodovia Na 101 Aqui no Nordeste Não tem pódio não É a gasolina Que achar A moto tem que rodar Com a gasolina Que tiver Na rodovia Tá certo Então bora se mexer Eu tô aqui A disposição de vocês Tá bom Vocês querem um cara Que tem uma moto Real mesmo Sem puxar saco Sem lamber bota De vocês Tá aqui a minha moto Pode pegar Pode entrar em contato comigo Que a gente resolve A gente desenrola Ainda assim No contrato com vocês Pra eu representar vocês Rodando com essa josta Aqui O Brasil inteiro Ainda fazendo a Transamazônica Me diga pra onde eu vou Que eu vou Agora tem que resolver De todo mundo Não só a minha moto Tá certo? Vocês aí Correção das suas motos Pra que vocês Pra que vocês Possam usar essa moto Da melhor forma possível Na rodovia A moto é boa Sim galera A moto é boa Tanto que não há problema Do tipo fora do Brasil Só corre no Brasil Por quê? Porque a gente tem Um combustível peculiar E a moto Não está adequada A combustível Esse é o meu ponto Tá? Se eu tiver errado Que o engenheiro da Royal Venha conversar comigo Mas os caras não veem Os caras são covardão Os caras ficam só Nas sombras Tudo que eu falo Eles correm atrás Pra resolver Mas não veem Conversar comigo Eles resolvem Tudo nas sombras Royal Winfield Brasil Bora? Sejam covardes não Sejam corajosos Converse com o cara Eu tenho um canal pequenininho Mas eu sei que faz medo Em vocês hein Bora resolver Eu comprei essa moto aqui Pra defender a tese De que a moto é boa E vocês são negligentes Com os clientes Bora mudar isso Tá bom? Você que está pensando Em comprar em Malaya Segura Tá? Não compra ainda não Espera Espera Tá? Deixa o comentário de vocês aí Quero saber o que vocês pensam Um beijo E até amanhã